A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu gostei, viu, Carlos? Deu aquela dançada Dançou mesmo, né, Rafael? Eu vim aqui, viu? O Carlos Barbosa dançou legal A música do Aleta Cidade Se via pra lá, ia pra cá Olha, prepara a cama Prepare aí a cama Porque tá se passando os dias É só quatro anos, tá? Prepara a cama aí Porque vai cair, viu? Prepara a cama aí, porque Vai cair essa parafernalha Aqui em Tabuna Aumenta um pouquinho o retorno aí Eu não tô ouvindo, você falou o quê? Você falou o quê aí? Aqui no Aleta Cidade Não, nessa não Você falou o quê? Que tô com medo Eu vi Você falou aí Hã? Você falou, eu vi Tá com medo? Oxe Falou sim Você falou sim, Rafael Que eu tava com medo Por que eu tô com medo? Fala aí Eu não tô na folha não De ninguém não Pelo amor de Deus Eu não sou jabazeiro não Pelo amor de Deus Você tá me confundindo, Rafael Você tá me confundindo Eu não sou baixinho não Eu sou alto, rapaz Você tá me confundindo, Rafael Eu não sou baixinho não Eu sou alto Rafa, o retorno tá um pouco baixo Se você aumentar um pouco Eu vou ouvir O bicho vai pegar Eu não ouvi direito não Agora o bicho vai pegar Aí Agora vem cá Olha o meu nome É Denilton Santos, Rafael Eu não sou jabazeiro não Aqui eu mostro mesmo, tá? Vai, fala Fala, Denilton Vou falar Tá com medo, é? A cama tá aí preparada, viu? A cama tá preparada Pra deitar E ficar deitado Porque o bicho hoje pega Aqui no programa Aleta Cidade Eu tenho bronca do Maria Pinheiro Mas, né? A defesa civil A secretaria da defesa civil É, não é jabá não Que eu não como jabá de ninguém Agora o seguinte Eu chamei o secretário Responsável Da defesa civil E eu estive no Maria Pinheiro Moradores do Maria Pinheiro Tá acompanhando A programação Viu, Tuca aí Do Parque Boa Vista Tuca aí do Bar de Fátima Olha Eu estive lá no Maria Pinheiro E há uma situação O povo tá revoltado Rafael, eu mostrei a rua lá do Maria Pinheiro É Aí você Ah, mas a rua Pedro Jorge tá bonita Tá bonita Vai pro Maria Pinheiro Que tu vai ver o bonito Vai pro Daniel Gomes Que tu vai ver a porcaria A parafernalha lá no Daniel Gomes Ou se não vai pro Manoel Leão Ah, pelo amor de Deus Me faça aí uma garapa de limão Balão pra tomar Pra ficar calmo Porque eu não aceito Essa parafernalha na cidade de Itabuna Pega leve, Denílton Pega leve por quê? Por que eu vou pegar leve? Ah Por que eu vou pegar leve? Agora Prepare a cama, tá? Prepare a cama Daqui a pouco Vou tá batendo papo aqui, viu? Com o Dinailto Oliveira Dinailto Rapaz, eu não sabia não, Rafael Dinailto já foi candidato A prefeito aqui da cidade de Itabuna Olha Solta aí a parafernalha do Maria Pinheiro Vamos lá Solta aí Olá meus amigos Minhas amigas da cidade de Itabuna É Denílton Santos Do programa Alerta Cidade Estou aqui No Maria Pinheiro Baixa e Fria Com Caique Caique tá aqui fazendo a vistoria Aqui na casa Dessa moradora aí Que entrou em contato conosco Através do programa Alerta Cidade E aí agora Vamos ver, né? O que vai Resolver Mirinha, quanto tempo vem Acontecendo essa situação aqui? É É muito tempo Desde quando a gente mora aqui Que aí tem a situação da chuva Tem a situação da água Também que os vizinhos moram lá em cima Lá e eles não tem a encanação Tudo certinho, né? Aí quando cai água A água desce todinha aqui pelo fundo Aí entra na casa aqui todinha Aí os barrancos começam a cair A gente fica com medo Das coisas que caem Porque tá tudo sedento aqui no chão Aqui A casa tá toda esburacada Se você ver aqui Já tá rachada Tá abrindo uns buracos na casa A gente tá com medo De ficar aqui debaixo aqui E a casa cair em cima da gente Sem contar os ratos Sem contar os ratos Alguma de coisa Que o esgoto aqui é de frente Aqui no fundo Aqui tá uma situação precária também Porque junta muita coisa De lá de cima E cai aqui pra baixo Só vai caindo aqui pra baixo Aí quem não tem condições De fazer o muro Fazer alguma coisa aqui A gente tem que É obrigado a conviver com isso Ok Estamos aqui com o Kai Kai, o que você tem a falar Sobre essa vistoria Que vocês estão fazendo aqui No Maria Pinheiro Na Baixa Fria Benito, aqui é uma situação Que o escoamento superficial Que são as águas poliviais de chuva Elas encontraram o caminho Justamente no fundo da casa Então como a gente percebe aqui Todo o barranco Tá sendo esculpido por essa água Naturalmente essa água Atinge aqui o quintal da casa E naturalmente Provoca também inundação E o que tem que ser feito Aqui é justamente Um redimensionamento Redimensionamento desse fluxo Então isso deve ser feito Junto com a empresa de águas Junto com a Secretaria de Infraestrutura Também a gente vai estar Solicitando esse serviço Mas será notificada a residência O risco que é iminente Você tem solo desenvolvido Aqui em cima Coloca em risco também As pessoas aqui embaixo Não só em função da água Mas também do material Do solo em si Do cascalho E a gente precisa também De uma limpeza Então a gente vai estar Notificando nesse sentido Valeu A gente teve que sair Nas pressas Alugar uma casa aqui em cima Que é tanto que a casa Que a gente alugou A gente nem sabia Como é que estava A situação também está feia lá Vocês solicitaram a legal social? Hã? Não Você tem direito Tem, né? Tem Olha aí 9.018.83.0 Olha a situação Pelo amor de Deus Olha a situação do pessoal Pelo amor de Deus Eu quero chamar aí Eu quero chamar aí Secretário Quem é o secretário De infraestrutura Dessa Itabuna? Não tem não, ué Não tem secretário Aqui na cidade Itabuna não Cadê o secretário É da gestão Aí do prefeito Aqui da cidade Não tem secretário Aqui não, Rafael? Cadê esse secretário? Eu estou sabendo Que ele é de Salvador Viu? Eu estou sabendo Que ele é de Salvador Eu quero saber Onde é que ele está atendendo Eu quero saber Por que o Kaique Aí é da Defesa Civil Eu quero parabenizar aí Viu? A equipe aí Da Defesa Civil Ao Kaique Eu liguei pro Kaique Imediatamente Ele veio aqui na TV Me pegar Imediatamente Isso se chama Credibilidade aí Pra equipe Da Defesa Civil Mas esse secretário Da infraestrutura Prepare a sua cama Meu irmão Prepare a sua cama Porque o bicho Está pegando Viu? Eu vou gritar aqui Vou ficar chateado Estou chateado Pelo amor de Deus Essa aí É a confusão Olha aí Isso aí No Maria Pinheiro Baixa Fria Olha pra aí Como está a situação Olha aí a situação Claro que não Viu? Olha que esgoto Céu aberto Olha o tanto de esgoto Céu aberto Aí você Eu vou lhe falar uma coisa Aí eu vou falar Pra você aqui Aí fica neguinho Mostrando o centro da cidade Né? Você quer conhecer A realidade de Itabuna? Vai pras comunidades Aí eu falo aqui Não tô aqui Defendendo ninguém Mas na gestão aí Do ex-prefeito Finado Fernando Gomes Aí você vê lá Aí eu quero que eu falo Os locais Aí você vai andar Lá no Jassanã Tá um tapete Cê vai andar No Antique Tá um tapete É isso mesmo Você vai andar Lá no Jorge Amado Tá um tapete Agora eu lhe pergunto Né? Fica esses bacanas aí Dizendo Que a cidade tá bonita Tá bonita É porcaria Tá bonito É porcaria Não mande eu ficar quieto não Vô Rafael Não mande eu calar a boca não Vai, fala Fala, fala Denilton Tá com medo, é? Por que eu tô com medo? Hã? Minha, tô com medo de ninguém não? Agora tá aí Prepare a cama Vê o secretário Cadê o bambu? Solta aí o bambu Aumenta aí Tá gemendo De novo Aumenta aí Vai Aumenta Aumenta aqui Vá, solta aí Então tô se tremendo de medo, tá? Porque agora o programa Alerta Cidade Apareceu aqui na TV aí E tá rodando a cidade toda, tá? Secretário Se prepara Agora Quero mandar um recado aqui, viu? Deixa aí Secretário da Imaza Quero conhecer ele, tá? Quero conhecer o secretário da Imaza Segundo Informações Eles só vem pra Itabuna Assinar E volta Eu quero saber Essa confusão aí, viu? Segundo a informação Essa dona Imaza Já dá dor de cabeça, viu? Olha aí a parafernalha Essa dona Imaza Só dá dor de cabeça, viu? Agora aí, viu, Rafael? Quando tem uma situação na cidade Sabe o que eles fazem? Eles abrem o buraco e largam lá Dá vontade de pegar o secretário da Imaza Pegar ele pelo braço Se colocar dentro do carro Falar Vamos ali, secretário Vamos ali Conhecer a cidade de Itabuna O senhor conhece a cidade, secretário? O senhor conhece a cidade de Itabuna, secretário? Porque a cidade de Itabuna Tá cheia de buraco Tá? A cidade tá um buraco Holândia Pelo amor de Deus E tá essa bronca aí, ó E eu tenho outra bronca, viu, Rafael? Tenho outra confusão Daqui a pouco Quero parabenizar aí, viu, o Kaique Da Defesa Civil Corajoso Teve coragem Veio aqui Me pegou aqui na emissora E nós fomos conhecer Essa situação aí, ó Tá aí conversando com o pessoal Parabéns Cadê as palmas pra ele? Que ele merece Ó, o Kaique, tá? Porque a secretaria de infraestrutura Eu não tô vendo trabalhar Parabéns, o Kaique Obrigado aí, Rafael Olha Eu vou com o Jai do Olho Daqui a pouco eu volto Solta aí Vamos lá Você sabia que Itabuna Acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber Jai do Olho é um centro automotivo completo Aqui você deixa o seu carro Nas mãos de mecânicos profissionais Enquanto aguarda o serviço Na sala VIP Troca de peças Troca de óleo Lavagem de motor Limpeza de bicos Alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin E mecânica em geral Venha pra Jai do Olho Deixe o seu carro em boas mãos Jai do Olho Avenida JS Pinheiro 1081 Itabuna Eu posso deitar aqui? Eu vou esperar o prefeito arrumar aí Posso esperar deitado? Vou esperar aqui Dá pra deitar aqui aonde? Aqui? Aqui mesmo? Vou deitar aqui Olha lá Eu vou esperar deitado O prefeito arrumar aí O Maria Pieiro, tá? Eu vou esperar deitado O prefeito arrumar aí É o Manuel Leão Santa Clara É isso mesmo Daniel Gomes Eu vou esperar deitado A secretaria de infraestrutura Arrumar a cidade Itabuna Porque é só lero lero É só lero lero É só lero lero Ah, vai sair aí Vai vir as emendas Sim, vai chegar Quando é que as emendas chegam? Ah, mas o governador Quem? O governador vai fazer o quê? Não fez até O passado vai fazer agora O governador tá indo embora, rapaz O governador já tá indo embora O governador da Bahia Já tá indo embora Pelo amor de Deus Vai fazer nada Porque se o ACM Neto ganhar Ou se o Roma ganhar Porque o outro não ganha Não ganha porque vai ser pior Do que o que está aí Ah, pelo amor de Deus Olha E outra coisa Eu quero aqui falar Comentar Viu? Porque segundo informações Eles estão fazendo mutirões Nas regiões Para levar o governador Pra fazer política Eu vou começar a fiscalizar Viu? Não pode Não pode ficar usando a máquina Pra fazer política Politicagem Tá? Aqui em Itabuna Teve aí Viu, Dinayu? Teve aí Um mutirão aqui na cidade de Itabuna Aí não tava tendo cota Não tinha cota pra nada De repente O governador chega no banco raso E faz lá junto com o prefeito Da cidade de Itabuna Um mutirão E apareceu um monte de cota Pelo amor de Deus É, o povo não é besta não Agora eu quero saber Se esse povo foi atendido lá Já resolveram a situação Porque é só bronca Saúde aqui na Bahia É só bronca Na saúde de Itabuna Virou uma bagunça Chega no hospital de base É uma fila imensa Ah, você vai No posto médico É outra fila Tem pessoa dormindo Na fila Aqui na cidade de Itabuna Nos postos médicos Pelo amor de Deus Cadê a câmara de vereadores Não tem vereador Na cidade de Itabuna não Pelo amor de Deus Pra fiscalizar essa jossa Olha, eu tenho uma bronca aí Uma bronca Broncas mesmo pesadas Lá no Lomanto Certo? Moradores revoltados Com a rua da Delba A rua Jorge Amado E a rua do Campo De futebol Você sabia? Eu, Denilto Santos Consegui através Da deputada Tieron Seiscentos e sessenta mil Pra cidade de Itabuna E eu tive o prazer Né, prefeito? Né? Tô falando pro senhor Mandando um recado pro senhor Eu tive o prazer De sentar lá No gabinete do prefeito Tomei um chá de cadeira Que só deu na causa Não vou mais nunca lá Quem vai lá Toma um chá de cadeira É, a porta lá é fechada Pra abrir Ah, eu cheguei lá Vi até vereador esperando Eu mandava Se eu fosse vereador Eu mandava, sabe o que? Prefeito, uma banana Viu? Uma banana Quando chegar lá Qualquer coisa sua na câmara Eu vou dar o troco na caneta Eu falava isso Eu vi lá vereadores Esperando igual abestalhado Vereador banana Esperando o prefeito A boa hora pra atender Fernando Gomes não Abra a porta o vereador Manda entrar O prefeito tem um vereador Manda entrar Eu vou falar com ele agora Prefeito é vereador Tem, tem Mas é uma confusão Aqui não Vereador tem que ficar esperando Né? Aí essa semana Teve um vereador Que veio me contar Que ficou esperando o prefeito E parece que foi embora Que ele não conseguiu falar Pelo amor de Deus Mas tá certo isso? Certo o que rapaz? É uma ruma de banana Que fica esperando Eu não esperava Eu falava Manda o prefeito Me procurar na câmara Lá no meu gabinete Que eu quero falar com ele No meu gabinete Porque aí eu não vou mais Eu falava assim com ele Primeiro que eu não ia ficar Na mão dele Eu não fico na mão de ninguém Pelo amor de Deus Solta aí a parafernada Ao lado do campo de futebol Olha aí a situação Aí eu pergunto pra você Como é que as pessoas Conseguem andar Numa rua dessa Agora Você me fala Olha pra aí Essa é a situação Da rua Jorge Amado E também Da rua São Geraldo Eu quero chamar a atenção De todas as autoridades Aqui de Itabuna Prefeitura Pessoal do Sedu Pessoal não tem como Você andar Numa rua dessa Observe Não tem como A pessoa andar Eu estou aqui andando Praticamente Dentro da lama Dentro da lama Imagina as pessoas Andando Em um local desse Observe Olha pra aí Olha meu amigo Tá vendo Eu estou aqui com Com empresários Beto Então o seu mercadinho As pessoas estão passando Praticamente No campo Aqui do lado Aqui no Novo Lomanto Até hoje Ninguém nunca fez nada Pra isso É lixo No meio da rua É a rua assim Desse jeito Nem pra passar a máquina Nunca passa Tem quanto tempo Passar a máquina aqui A volta aqui E não faz nada Por a gente aqui Olha nosso Situação aqui Como é que fica Tempo de chuva Tem que ver isso aí Cadê os vereadores Que ganhou Cadê Que vem aqui Busca rouba-voto Sai fora Venha ver Na situação Tempo de chuva Simão Essa situação Já mostrei várias vezes É o terceiro vídeo Que eu gravo aqui Na rua Jajamado Próximo ao campo Futebol Estava falando Que as pessoas Saem de casa Tem que vir de sandália Depois aqui do Cetran Tem que tirar a sandália E colocar um tomão Que é um absurdo Isso é um absurdo Isso rapaz Tem que ver esse povo aí Tem que ver A situação da gente Tem que ver isso aí Moço Venha ver Pelo amor de Jesus Venha ver O tempo de chuva Aqui é sofrimento da gente Pessoal que vem pro colégio Aqui à noite Esse lameiro Porque a gente Quando chove A gente quer sair Não pode sair Por causa que se mela Tudo aqui Nesses buracos A gente vai poder Ajeitar aqui Porque a gente Não pode viver Nessa situação Porque pode passar Aqui também Como tem lixo ali Também Pode ter rato A gente pode pegar Uma doença Porque essas lamas Também Aí não tem como Ficar assim Desse jeito Obrigado Obrigatório Porque não Não leva a culpa Vem Rafael Venha Olha aí Essa é a situação Que está acontecendo Aí no Lomanto Viu Rafael Só deixa Só a imagem Sem o som Rafael Essa é a situação Que está acontecendo No Lomanto Deixa aí Vem aqui Dinaílto Tá ligado aí Traz Dinaílto Aqui agora Chegou aí Chegou o baixinho Da caixa Viu Deixa aí Pega lá O baixinho Da caixa Chegou Aqui Dinaílto Dinaílto Oliveira Conhece Aqui Você vai ficar aqui Deixa as imagens Você tá Olha que bonito Tá bonito Não tá Tá bonito aí Dinaílto Fala a verdade Tá ou não tá Rapaz Agora eu lhe pergunto E a situação dessa Hein Olha bem Eu estive com o finado Fernando Gomes Antes dele falecer E ele falou assim Dinaílto Olha Se eu ganhar a eleição Que foi no final Procurei ele Se eu ganhar a eleição Eu vou fazer a rua Jorge Amado Essa é a rua Jorge Amado Ao lado do campo futebol Que já sofre Há muitos e muitos anos Na gestão do Do ex-prefeito Vani do Renascer Prometeu Não fez A gestão de Azevedo Falou que ia fazer E não fez Fernando Gomes Ia fazer Mas infelizmente Perdeu a eleição Agora Eu estive com o prefeito Aqui de Itabuna Conversei com o prefeito Inclusive Mandei uma A deputada Mandar uma emenda Pedir uma emenda Para a cidade De Itabuna Eu Denilto Santos Pedi a deputada Que é minha amiga Ela não é mais candidata Não é mais pré-candidata Mas ela mandou Seiscentos e sessenta mil Para O Lomanto E aí Para a rua Infelizmente O prefeito da cidade Segundo eu soube Ele Colocou na saúde Ah eu mudei lá Porque estava precisando da saúde Eu não quero nem saber Se eu tenho que fazer isso aí Porque o pedido Foi para aí Dinailto Boa tarde Boa tarde Boa tarde Meu povo de Itabuna É um prazer imenso Receber você aqui É um prazer meu Obrigado Rafa Até mesmo gostei Logo quando você iniciou Você disse Deita aí Que o pau vai comer Acho Que o programa É um programa Que traz a notícia Mas quer resolver Sério Bem as coisas Em favor do povo Pronto Nós estamos aqui Para bater um papo Dinailto Conta um pouquinho Da sua história Na cidade de Itabuna E como foi que você chegou A cidade de Itabuna É de Itabuna Ou é de outro interior Eu nasci aqui em Itabuna Sou filho de Dois deputados estaduais Daniel Gomes Lembro Muito bem Conhecida como de Sinha É E minha vida Foi aqui Eu estudei no colégio Divina Providência O ginásio E o científico Na época Era científico Não é Segundo grau Era científico Eu fui fazer No colégio estadual Da Bahia Conhecido como Central Sua câmera é aquela ali É bom que você Fica vendo você Bonitão ali Aquela câmera Vira pra lá Vamos lá Certo Vamos lá Eu fui estudar lá No central O colegial Era o segundo grau Naquele tempo Era científico Volto a dizer Que era científico Certo E lá eu tive A honra De ser o presidente Do Grêmio Estudantil Ah é? É Depois eu fui Eu fiz Fisioterapia Também fui presidente Do diretório acadêmico De fisioterapia Para e passo Eu fiz também direito Na Universidade Católica De Salvador E também Fui presidente Do diretório Estudantil Ou do diretório acadêmico Da Universidade Católica De Salvador Da Faculdade de Direito Então eu sempre tive Movimentos políticos E aqui em Itabuna Em 92 Eu de volta A Itabuna Fui candidato A prefeito Naquela época Eu dizia assim Vote pra ver Eu apresentava As minhas propostas Gostei Volte pra ver E volte pra ver Gostei Pra ver se Ia se concretizar Aquilo que nós falamos Porque nós E o povo também Já se acostumou Ao político Na época da eleição Certo Ele aí promete tudo Mas depois some Você vê ali gente Sofrendo Sofrendo E falando exatamente isso Que depois No período eleitoral Então somente nesse período eleitoral As pessoas Têm a maior atenção Com as outras Dizendo que vai fazer Vai fazer aquilo Isso e aquilo Mas depois Deixa o povo nessa situação Verdade Então eu fui Candidato a prefeito Em 92 E já se passaram De exercer a minha profissão Não lutavam Para que o nosso poder judiciário Estivesse Fosse estruturado E eu comecei a discutir Com os colegas E fui candidato A presidente da OAB Na Bahia E me elegi Presidente da OAB Da Bahia E todos vocês sabem Da nossa gestão Que nós fizemos Brigamos muito Para que nós tivéssemos Um poder estruturado Mas Infelizmente O que eu chamo De os poderosos Né E que até hoje Deve ter muito poder Viu Daniel Não permitiram isso Nós conseguimos Um convênio Entre o CNJ E o Supremo Tribunal Federal E os três poderes Da Bahia Um convênio Para que estruturassem O poder judiciário Na Bahia Porque É Impossível Um juiz 10, 20 mil processos Sob a sua responsabilidade É impossível Você ter agilidade Para devolver Aquele Cidadão É Um direito Que foi ferido O seu Aí você fica Correndo na justiça 10, 20 Eu tenho um processo De 30 anos Sério 30 anos Resultado Nós saímos Da OAB E logo logo Nós estamos Diretamente em conquista Ao vivo lá Com o Gustavo Ele quer fazer uma pergunta Ao senhor lá Doutor Gustavo Conhece? Conhece ele? Nós estamos Diretamente Você sabe que a gente Está direto Segunda a sexta É vitória da conquista Lá o comando Lá da oratacidade É dele Gustavão Boa tarde Primeiro lugar Qual a pergunta Que você vai fazer Para o Seu colega Advogado Doutor Doutor Dinailton Gomes O nome dele Confunde-se Com o nome Da OAB Da Bahia É uma das figuras Mais ilustres Da OAB E não da OAB Só como da Advocacia Baiana Eu tive o prazer E a honra De entrevistá-lo Aqui no programa Legal também É uma figura Assim Que nos honra Muito Ter Contemporâneos E aqui Acompanhando o trabalho Do doutor Dinailton Que é uma figura Que eu gosto muito Eu estou mandando um abraço Diretamente aqui Vitória da Conquista Para o colega Fiz questão de entrar Para poder reverenciá-lo Porque esse homem Que você está aí Do seu lado aí É Denilton Denilton É um dos homens Mais importantes Da Advocacia Baiana Tudo que ele falou aí A gente lembra A gente sabe A gente avaliza E avalia Dizendo que foi Uma das maiores gestões Da OAB Aqui Que já teve até hoje E eu ainda fico assim Triste Porque Na verdade A OAB Da Bahia Ela Ela não retornou Como o doutor Dinailton No momento Que mais precisava De seriedade De honestidade E de trabalho E competência Eu estou falando isso E ele sabe Que eu já falei isso Pessoalmente também Para ele Eu lhe agradeço Gustavo As palavras Isso Me toca muito O coração E até a alma Porque a gente vê O reconhecimento Do trabalho Que nós fizemos E a minha vida Sempre foi pautada Gustavo Em trabalhar Em benefício Da sociedade Eu acredito Que nós só podemos Ser felizes Se todos Forem felizes Eu fico triste No dia a dia Nosso Quando a gente Está transitando Seja aqui Ou em Salvador Ou em qualquer lugar Do país Onde tem um número Onde tem um número Muito grande De pessoas pedindo Dizendo que estão com fome Isso me toca muito E eu sei Que isso pode ser resolvido Com ações de governo É só preciso É só preciso Ter a vontade De acabar Com essa situação Que nós estamos vivendo E na ordem Eu tentei Dentro do meu Da minha circunferência Digamos assim Eu tentei fazer o máximo Para ajudar a advocacia E também ajudar o povo Porque Um direito De um cidadão ferido E ele não É reestabelecido Em um tempo oportuno Não é direito Não é justiça Então Confesso Denilton Que Eu me sinto ainda Renovado A cada dia Exatamente Por esse sentimento Do sonho De querer mudar Mais alguma pergunta Gustavão? Sim E agora Doutor Dinahir Eu tenho certeza Que com relação A segurança E com relação Ao direito Do cidadão E das cidadãs Doutor Dinahir É o craque É mestre E eu queria lembrá-lo Que ontem A lei Maria da Penha Fez 16 anos De lei Maria da Penha De sancionada Ela foi sancionada Em 2006 E a lei Maria da Penha Cuida da segurança E cuida Do bem-estar Da mulher E da segurança Da mulher Ofendida Da mulher Ofendida Dentro de casa Dentro do seu lar Pelo marido Pelo seu companheiro Pelo seu Pelo parente E doutor Dinahir Com certeza Ele é um especialista Na área de segurança Pública Especialista Na área de direito Público Especialista Principalmente Na área Do direito Da proteção Do direito Pelo individual Doutor Dinahir Para que as mulheres De governações Doutor Dinahir Com essa tranquilidade Que ele fala Com conhecimento De causa Então eu estou Acredito Agora sim E aí eu posso Dizer E só de sua própria Vontade Ela tem que ser Construída Tem que ser discutida Para que nós Possamos Ser ou não Candidato Mas Eu fui candidato Gustavo Aqui Eu disse A Denilton Que fui candidato 92 A prefeito E naquela época Eu apresentava O programa E dizia Vote para ver Se faria ou não Verdade Porque nós temos aqui Cuidar das pessoas Não é possível Que nós Não tenhamos Essa capacidade Para transformar Uma cidade Numa comunidade Quando eu digo Transformar Em cidade Comunidade É para que nós Tenhamos o espírito Aqui da solidariedade Da gente ajudar As pessoas Que necessitam Não é E também Nessa questão Do desenvolvimento Gustavo Eu acredito muito No cooperativismo E é uma fonte Para que nós Possamos desenvolver A nossa cidade E com ajuda Claro Uma ajuda Governamental Para implementar Alguns programas No cooperativismo Como tem lá no sul Denilton No sul Do país Eu fui em algumas cidades De Santa Catarina E do Rio Grande do Sul No interior Tem cidades Que toda a cidade Fazia camiseta E ela Costurava Todo mundo Tinha máquina De costurar E aquele volume Todo era Transferido Para a Herig Ele botava lá O nome Herig A etiqueta Herig E vendia E todo mundo Ganhava dinheiro E eu não vi Naquela cidade Para a minha Alegria Eu não vi Uma pessoa Pedindo Não via pedinte Porque todos Trabalhavam E o restante Do comércio Também virava Muito Porque as pessoas Ganhavam dinheiro As pessoas Tinham dignidade As casas Das pessoas Não moravam Em barraco Mas em uma casa Digna Para que ela Se sentisse Um cidadão Ou uma cidadã Então Eu gosto muito Da política Eu gosto Eu sei que Que nós podemos Transformar Com ações Verdadeiras Em favor Da maioria Pelo menos Da maioria Do povo Pronto Vamos lá O senhor Foi candidato A prefeito Em 1992 Como o senhor Avalia A atuação E gestão Do atual Prefeito Da cidade De Itabuna Olha Eu Pessoalmente Como Cidadão Gosto Muito De Augusto Uma pessoa Educada Mas como Gestor Público Eu tenho Visto O desenvolvimento De algumas Ações Governamentais Mas Ele não Foi talhado Para isso Eu sempre Disse Alguns Magistrados Que se tornaram Magistrados Só para Ter o salário Esses Não são Vocacionados E aí Eles cometem Todo tipo De atrocidade Tanto assim De aberrações Que você vê Alguns magistrados Aqui na Bahia Chegaram a ser presos Verdade Essas distorções É quando a pessoa Não é vocacionada Eu me lembro Só para lhe dar um exemplo Eu me lembro Que eu passei ali No Jardim do Ó Quando estava Ali Aprontando Achei Inclusive Que aquela Aquela Cerca É aquela rotatória Mas eles cercaram De um material De primeira qualidade Que não tinha necessidade Aquilo é dinheiro Jogado fora Todas as praças De reforma Foi feita assim Foi feita assim Com propagandas E não sei o que E me chamou a atenção Porque eu vi lá O preço Né E eu esperei Que fosse uma coisa Com aquele valor Fosse Né Nós temos ali Uma praça Com equipamentos Que chamassem a atenção Pelo valor Quando eu vi Aquela Aquela pífia Que me fez lembrar Um ex-prefeito Que hoje Já faleceu De Serrinha Eu fui advogado Dele Ele disse Doutor Eu estava defendendo ele Numa acusação De desvio De dinheiro Nessas verbas Públicas Federais Aí ele disse Doutor Veja só o senhor Chegou aqui Naquela época Trezentos mil Chegou Trezentos mil Eu disse Pô Trezentos mil Eu faço essa praça Com trinta mil Verdade Uma praça lá Que trinta mil Eu disse Não Mas tem que gastar Os trezentos mil Ele disse Bom Eu não sei como gastar Porque Esse ex-prefeito Era uma pessoa honesta Mas ele gostava Muito De tomar Tomar um Tomar um Tomar um Tomar um Ele disse Eu não quero saber De nada Então façam Vocês aí E se Pega o pé De vocês Segura E eu não sei Como é Que vai gastar Esse dinheiro Todo Hoje Doutor Eles estão Numa boa E eu estou Respondendo O processo O que aconteceu Com o ex-prefeito Vânio do Renascer Os caras se armaram E o Vânio pegou O pé Ou o pepino Você não quer entrar Na dessa não 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 Aí não dá Essas Essas emendas Elas tem que ser Reavaliadas No governo federal Verdade Porque é por isso Que os deputados Uma boa parte De deputados Fica emenda 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 É porque eles levam Dizem Que levam Uma parte Verdade Exatamente Por conta Desse superfaturamento De obras Olha Vou interromper o senhor Nós temos aqui Uma pergunta Aqui pro senhor Vamos lá Ao vivo Salta aí Vamos lá Denilto Boa tarde Estou amando o programa Eu não perco o dia Estou sabendo Que quem está aí Com o senhor É Adenaílto Me diga aí O senhor Muito querido Na cidade de Itabuna Se comandado Tem alguma pretensão Política O povo de Itabuna Quer saber Diga aí O senhor Não pretensão Política Eu tenho que Eu sou Política É lá Do Poço Bavio É Pretensão Política Nós Não podemos Negar Que nós Temos Pretensões Políticas Eu sempre Na minha vida Toda Eu tive Atividades Políticas Exatamente Por conta Desse espírito Solidário Esse espírito De querer Fazer o bem O bem comum A muita gente Então Eu não descarto A possibilidade De enveredar Também Novamente Na política Partidária Certo Gustavão Vamos lá Gustavão De novo Solta aí Gustavão Vamos lá Você está Acompanhando Gustavão Futuro prefeito Tabura Se eu posso Lhe falar Uma coisa Que está Vou lhe falar O que está Acontecendo Aqui Eu sou Jabazeiro Não Mas é o povo Que está Me comentando Na cidade Se juntar Azevedo Dinahilton E Sandra O bicho Vai pegar E agora Meu irmão Estão Comentando Na cidade Eu não posso Fazer nada Eu queria comentar Uma deixazinha De Dinahilton O doutor Dinahilton Falando Foi o seguinte Ele gosta muito Do Augusto Mas eu vi Eu ouvi do doutor Dizendo o seguinte Que também tem que ter A experiência Doutor Tem que ter a experiência Da coisa Tem que ter a experiência Da gestão Como teve o colega Na época da UAB Só não E na época De sua vida inteira No seu escritório Que é Graças a Deus Um escritório de sucesso Então Não adianta ser só O jovenzinho Que é Oba, oba O Augusto Vai ficar adangado comigo Mas não adianta Vem com o negócio De brinqueadinha De fazer dancinha Até não Dinahilton Que a gente não gosta De isso não Eu gosto de trabalho Eu gosto de competência Eu acho que o colega Está reunindo Nesse momento aqui Pelo menos Se realmente for Candidato Reunindo essa competência E experiência Porque tem que ter Experiência nesse momento Para não fazer Oba, oba E ficar só na dancinha Rapaz, você está me surpreendendo A cada dia Gustavo Eu acredito muito Eu sou filhado de Dinahilton Dinahilton Santos É meu padrinho Então acabou Eu acredito muito Gustavo Não é só na experiência Eu acredito muito Na vontade de fazer E essa vontade de fazer Tem que ser coerente Com a sua vida No dia a dia Não é de uma hora Para outra Que eu vou virar Uma pessoa solidária Não é de uma hora Para outra Que eu vou virar Eu sou ruim E posso ficar bom De uma hora Para outra Não é assim Que funciona Então a grande maioria Do nosso povo Comete equívocos Comete erro Exatamente por isso Que os políticos Se apresentam Ele não quer saber Na vida desse político Na vida até pessoal Desse político Ele diz assim Não, minha vida pessoal Não interessa Não interessa assim Porque a vida pessoal Vai demonstrar Quem você é E quem vai ser Na administração pública também Se você tiver Capacidade de trabalho De capacidade De enxergar Que nós Temos que trabalhar Como volta a dizer E não é demagogia Temos que trabalhar Para que todos nós Possamos ter dignidade Na nossa vida E a dignidade Ela compreende Você ter um lar Né Você poder sustentar Sua família Você É É Ter alegria Né Na própria vida Então Uma boa parte Da nossa população É relegada E tão somente Enxergada No período De campanha eleitoral Pronto Pronto Gustavão E aí Respondeu aí A pergunta Tá ainda aí Sim Agora Vamos segurar um pouquinho De Nauta aí Qual é a bronca Que você tem De Vitão da Conquista Solta aí Eu vou passar Uma bronca Bem rapidamente Aqui Porque daqui a pouco Eu tenho uma audiência Virtual E o doutor de Nauta Sabe como é que é A gente tá aqui Mas tem uma audiência Daqui a pouco Agora eu queria dizer o seguinte Vou deixar essa bronca Aqui no ar Eu não sei como é que Acontece aí Rafa bota aí As imagens Daqueles cabos aí Aqui em Conquista Virou um negócio feio Os postes de luz Aqui em Conquista Agora estão desse jeito Não sei se o doutor Vai conseguir botar Mas os postes de luz Aqui em Conquista Eles estão sobrecarregados Com as características Isso é agora Isso é essa semana Semana passada Minha porta mesmo Tem um poste Que já chega a estar entregando Cada fiozinho desse aí É uma internet diferente É uma fibra ótica diferente É um telefone Da comunicação diferente E os postes de Conquista Estão desse jeito A Coelva já faz Um levantamento E faz uma prevenção Tirando muita coisa clandestina Mas você não tem condição Para isso Os fios de Conquista Estão caindo A Secretaria de Serviços Públicos Tem que tomar uma providência O fio está caindo No meio da rua Isso aí é da rua A gente está andando Que é um fio desse Na cabeça da gente Eu sei que não vai dar choque Mas vai que Num dia de chuva Encosta aí um no outro Vai acabar com o choque aí Essa bronca de vitória Da Conquista Hoje estou levando para vocês Com as imagens aí Do meu amigo Anderson E é dizer o seguinte Os serviços públicos Estados das cidades Tem que ser previnidos Em relação a isso Porque esses postes Começam a ficar sobrecarregados E a Coelva não tem culpa A Coelva não vai ter culpa Disse que o fio Da Coelva vai cair lá de cima E esses postes Eles vão usando Usando, usando e o poste Começa a cair Daqui a pouco vai cair Na cabeça de alguém E para não cair na minha cabeça De Nilton Eu volto amanhã Com mais notícias De vitória da Conquista Um abraço Doutor de Nailton Um abraço De Nilton Um abraço Ao pessoal de Itabuna A gente volta no estúdio Aí com você Com essa fonte De sabedoria E de muita experiência Prazer imenso Falar contigo E amanhã Eu tenho certeza Vai trazer Novas informações Da cidade Um abraço Doutor de Nailton Vamos lá Eu vou fazer uma pergunta Aqui em Itabuna O senhor falou sobre Eu estava falando Sobre a gestão A atual gestão Do prefeito Aqui de Itabuna Agora só que tem Muitas broncas Comparação Ele fez a praça Do Jardim do Ó Fez não Reformou Reformou a praça Que Fernando Como já tinha Formado Ele fez Também A rotatória Lá do Banco Raza Também Fernando Gomes O Vânio do Renascente Também tinha feito Essa reforma E atualmente Está fazendo aí A reforma Da praça Do Santo Otônio Mas só sabemos Que tem muitas Comunidades Que estão precisando Não só de reforma Mas pavimentação Saneamento básico Como Manoel Leão Novo Lomanto Santa Clara Que Fernando Gomes Começou Depois Ele perdeu a eleição Parou O que você tem A dizer sobre tudo isso aí? Na verdade Eu sempre Digo o seguinte Como eu disse Pessoalmente Eu gosto muito De Augusto Mas A minha visão É de que Ele não é Vocacionado A ser um gestor público O gestor público Não fica de lero-lero O gestor público Não fica enrolando A ou B ou C O gestor público Ele é firme E ele tem propósitos Por exemplo Eu vi aqui Nesse seu programa Danilto Que Algumas pessoas Foram ver Uma casa Que estava Na iminência De se derrubar De cair Por conta Da chuva Por conta Do esgoto Que estava correndo Ao lado A ação Tem que ser imediata Não tem esse negócio De eu vou fazer Um estudo Para verificar Não Nós temos A possibilidade De fazer imediatamente Aquela ação Para que essa pessoa Não seja mais prejudicado Do que Já está sendo Então Eu sempre Defendi Que o nosso E que as pessoas Ali habitam E um bocado E um bocado De barraco Na periferia Olha Eu tenho aí Bronca Buraco Onde é Está aí Santana Conceição Observe aí Como está a cidade Isso é que eu estava falando Dona Imaza Faz isso aí Olha o perigo Imagina Um carro Passa bem próximo Ele desce Essa é a situação Aqui na cidade de Itabuna São várias broncas Nós estamos recebendo Aqui na cidade de Itabuna Eu quero chamar A atenção da dona Imaza Né Dona Imaza Que tenta resolver Essa situação É muita parafernalha Aqui na cidade de Itabuna E outra coisa Nós não começamos ainda A colocar A equipe na rua Quando nós Colocarmos a equipe na rua É que você vai ver Muitos buracos Muita parafernalha Nessa cidade Isso é um absurdo Eu quero chamar Cadê o secretário da Imaza Hein Onde é que a Imaza Está agora Pelo amor de Deus Aí eles colocam lá Eles colocam ali Fechou O buraco Não termina Ah Botei o sinalizador ali Mas cadê o serviço Aí não faz Avenida Abre a tela aí Olha a avenida Uma avenida dessa Já era para ter feito já Uma avenida dessa Aí já era para ter terminado Pelo amor de Deus Eu não posso estar Todo dia aqui Mostrando bronca Do prefeito Mostrando bronca Da cidade de Itabuna Isso é um absurdo Eu vim para fazer o programa Para agradecer Né Pelo serviço Agradecer pelos trabalhos Aí o povo Estava tentando colocar ali Para ver se Se não caiu um carro ali Dentro do buraco Solta aí Vá Aí pronto Pelo amor de Deus Olha aí Sumiu O buraco é tão grande Colocou ali Desapareceu Eu quero chamar a atenção Cadê o secretário Olha Cadê o secretário De infraestrutura Não tem não Na cidade de Itabuna Se não tiver Tem que contratar Um que queira trabalhar Para fiscalizar Essa jossa aí 10 dias aí Informação 10 dias Que esse buraco está aí Vai fazer o aniversário De 10 dias Pelo amor de Deus Amanhã Viu Taís Eu quero falar mais Sobre essa situação amanhã Porque eu vou lá Se não tiver pronto O bicho vai pegar Prepara sua cama aí Prepara a cama Pronto Obrigado Rafa Olha Eu quero aqui Que você deixe as suas considerações É um prazer imenso Estar recebendo você aqui No programa Você está cansado Você fez o programa Comigo hoje aqui Não Cansado não Eu estou É É É pela de alegria De estar aqui com você Obrigado Meu amigo Denilton Você faz o bom jornalismo Obrigado Você É daquelas pessoas também Que tem que Estar caminhando conosco Na discussão De uma vida melhor Para nós E para o nosso povo Verdade Eu deixo aqui o meu Muito obrigado Por essa oportunidade Conversar aqui um pouquinho Né E dizer que Vamos estar Nas discussões Né Não sei se como candidato Mas Eu confesso Que até Que gostaria muito Né Gostaria muito Porque quem é um Filho de Itabuma Que não gostaria De ser prefeito Verdade Então eu sonho Com dias melhores Para mim Para meu povo Então por isso Denilton Eu quero lhe parabenizar Eu vi seu programa Aqui hoje E vejo Né A firmeza De propósito Né Você vê Você mostrou Aquele buraco Ali Há dez dias Isso é inadmissível Uma cidade Como Itabuma Fica um buraco Daquele Né Em pleno centro Da cidade E por dez dias Ou mais Então É isso que eu falo O Lero Lero Você demora Você demora De fazer as coisas Não O Lero Lero Não pode ter O Lero Não pode Tem que fazer Aí teve as eventos Aqui o capitão Aí eu fui Daí o capitão Conevoto Capitão VK Pô Tá te falando Aí na cidade De Itabuna Que seu nome É Lero Lero Não é eu não É o outro VK É o outro São dez dias De Lero Lero Buraco ali Pelo amor de Deus Fala mas não Efetiva Não Olha Quero dizer Aqui Itabuna De Nail Tu tem pretensões Tá Pretensões Na cidade Itabuna Os blogs Eu sei que tu Estava assistindo Aí amanhã Os comentários Tem pretensões Políticas Ser prefeito Da cidade Itabuna Tá aí Tá aí Boa tarde Fica à vontade Suas considerações Estamos chegando ao final Eu queria Tão somente Agradecer Essa oportunidade De estar aqui Com você E agradecer A Barbosinho Diretor Gente boa Gente boa Gente boa E agradecer Também O telespectador Que nos ouviu Nesse período Dizer que estou Sempre à disposição Da Newton E vamos caminhar juntos Olha Quero mandar um abraço Aí pra você Estar acompanhando A programação Pelas redes sociais Pelo canal Do Youtube Facebook Canal 36.2 Você que está acompanhando Pelo Facebook Obrigado Maria Pinheiro Está lá em peso Acompanhando a programação Daniel Gomes É Daniel Gomes Rafael Um abraço Vou ficando por aqui Até lá Alerta a cidade 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 Amém.